Oi pessoal, olá! A receitinha de hoje vai ser biscoitinho de maisena, quer dizer amido de milho. Eu vou usar esse amido de milho aqui que vem nesse pacote de um quilo. Vou usar um quilo e eu vou usar aqui cinco ovos, uma colher e meia mais ou menos de fermento para bolo, né? Raspa de um limão, três xícaras de açúcar, vou colocar três xícaras de farinha de trigo para que o biscoitinho não fique quebrando demais, uma pitadinha de sal. Vou usar também umas 250 gramas de margarina, aqui ainda falta um pouco mais, mas eu tenho mais ali e vou completar. Então eu vou fazer o seguinte, ao preparo dos ingredientes, vou bater os ovos e o açúcar nessa tupperware com esse puê. Vou dar uma batida, daí eu volto a colocar os outros ingredientes. Bom, gente, já dei uma batida aqui, agora eu vou misturar a margarina e bater mais um pouco, dou uma misturada aqui do puê, porque eu tô gravando com a mão só, não dá certo. Coloquei a margarina, vou dar mais uma misturada e colocar os restantes dos ingredientes. Aqui eu já dei uma misturada na margarina, vou colocar o restante dos ingredientes, a pitadinha de sal, raspinha do limão, dá um pouco de sombra aqui, vou colocar o amido e o trigo. Bom, gente, já coloquei todos os ingredientes, agora eu enfio a mão na massa e ela vai ficar a ponto de fazer bolinha. Então, é isso, eu vou terminar aqui, vou dar uma misturada e eu mostro pra vocês. Bom, gente, a massa ficou assim. Ela é ponto de enrolar, né, na mão, fazer bolinhas, trancinha, fazer rosquinha, de jeito que você quiser modelar. Então, eu vou fazer tipo umas bolinhas pra poder levar ao forno. Então, agora eu vou untar a forma enquanto ela dá uma descansadinha. O forno já está aquecido, então agora é só enrolar e levar ao forno. Bom, gente, eu fiz bolinha assim com os meus biscoitinhos de maisena. Agora eu vou levar ao forno aquecido por 180 graus. Eu vou deixar mais aproximadamente uns 25, 30 minutos. E aí eu vou ver se ele já começou a dar aquela coradinha. E a gente pode tirar daí. Bom, gente, é muito cheirosa porque tem raspinha de limão, tá cheirando de longe. Então, é isso, ainda tem mais um pouco ali pra mim fazer. Já saí as duas. Mas isso ficou maiorzinho como ficou. Ó, tá bem soltinho na forma. Eu untei com óleo. Eu untei, gente. Eu untei com óleo e... E farinha e trigo. Passei trigo. Ó, mas ainda tem que passar um pouco de ficar no forno. Não pode ficar muito, não. Então é isso, gente. A receitinha de hoje. Essas deliciosas biscoitinhas. A tia vai estar quebrando. Tem que tirar com bastante cuidado a forma. Então é isso. Eu vou tirar aqui e depois eu mostro pra vocês. Bom, gente, ficou assim nos biscoitinhos maravilhosos. Com essa raspinha de limão, então, fica delicioso. Com um cheirinho maravilhoso. Ótimo aí pra você estar tomando aí seu cafezinho da manhã, café da tarde. Então é isso. Espero que todos tenham gostado. Se gostou, hein, compartilhe com suas amigas, com seus amigos. E vamos ajudar aí nosso canal a crescer. Então é isso. A receitinha de hoje foi essa. Biscoitinho de amigas de milho. Gente, eu peço que vocês deixem seu gostei. Pode compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Clica aí no sininho pra estar recebendo novos vídeos. E se você quiser ajudar aí a apoiar o canal, também é bem-vindo. Pra ajudar o canal a crescer. Então é isso. E a gente trazer mais dicas deliciosas aí pra vocês. Beijos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.